Quem procura achar Esse manchete Corre minhas veias, tempestade Viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades Sou relâmpago nos olhos do povo A luz da lua e das estrelas A isca nunca esvendo os cavalos Nosso caminhão iluminado É constelação, cometa, dragão, dorado Essa é foguê, é roteio e canção Essa é dar a banda, é lua e calor Pela cadeia de rincão do céu Não deixa morrer esse sonho de amor Diz quem resiste é uma paixão Constante, eterna, como a voz do sol Outros não espadas, homem e mulher O branco e o negro, o raio pro bom O branco e o negro, o raio pro bom Quem procura achar aqui